Tudo bom, pessoal? Juliano Peretti, canal Patriota Armado. Vou fazer um review rápido sobre a Springfield Armory Echelon. Eu estive no range com ela hoje. Foram 300 disparos. Eu preciso dizer que eu fiquei impressionado com essa pistola. A precisão, a qualidade, o gatilho. Muito bom, muito, muito, muito bom. Acabei de limpá-la. Obrigado. Out of the box, né? O que a gente fala aqui, aqui nos Estados Unidos. Assim que você tira ela da caixa, as acerações aqui são excelentes. Inclusive, tem essas duas babatanas aqui no final que ajudam o rack. E tem esse rack aqui. Então, realmente, a Springfield Armory veio realmente trazendo um produto excepcional. Review no canal. Um abraço.